Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Série Ouro do Estadual de Futsal tem dois jogos no sábado pelas semifinais da competição. Juventude e Brasil de Farroupilha decidem o domingo a terceira colocação no gauchão feminino. E mais aqui no estúdio, tá aí ó, vamos falar sobre o Festival do Japão. Conhecer o sumô, a luta centenária japonesa. Bom dia, muito bem. Gauchão feminino, as datas das finais entre Grêmio e Internacional ainda não são conhecidas, mas a bola vai rolar neste final de semana e é o duelo serrano pelo título de melhor time do interior. Juventude de Caxias do Sul e Brasil de Farroupilha vão em busca do terceiro lugar do campeonato a partir das três horas da tarde de domingo na Casa das Jaconeiras, o estádio Alfredo Jacone. Ao contrário da final, a disputa pelo título do interior será realizada em jogo único. No início de outubro, as rivais da Serra se enfrentaram na terceira rodada da segunda fase, com vitória das Alviverdes por 2 a 1. Nas semifinais, as Gurias do Ju e as Rubro Verdes foram eliminadas pela dupla Grenal e agora querem encerrar a participação no gauchão feminino com um triunfo na última partida do ano. Mesmo não chegando à decisão estadual, os dois times têm bons motivos para celebrar a temporada. O Juventude conseguiu acesso à Série A2 do Brasileirão no ano que vem, enquanto o Brasil será o representante gaúcho na terceira divisão nacional. Já os jogos da final devem acontecer na próxima semana. Enquanto aguardam a confirmação de datas e horários, Grêmio e Internacional seguem as atividades de preparação para os confrontos decisivos. Atuais campeãs estaduais e com melhor campanha na competição, as tricolores têm o mando do último duelo. Pois bem, aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo aqui nos estúdios curso técnico de sumô Antenor, Antenor e Uso Sato e os atletas Juarez Schneider e Gustavo Rocha, ou melhor, Gustavo Fraga da Rocha. E tem Festival do Japão acontecendo neste final de semana na região metropolitana. Bom dia para vocês, tudo certo? Bom dia, bom dia. Olha que legal aí, maravilha. Bom, vamos falar sobre o sumô primeiramente? Tem muita programação, tem muita atividade, tem muita cultura, tem culinária do festival. Mas tem esporte, modalidades esportivas entre elas o sumô, né? Tudo bem, tudo certo, Antenor? Bom dia, tudo bem. Então, na realidade, o décimo festival, ou desde o primeiro até o décimo festival, sempre priorizou, além da culinária, da cultura, o esporte japonês. Então, o sumô é uma delas e estamos acompanhando desde o primeiro evento até o décimo festival, que iniciará hoje, às 14 horas. Bom, são dois atletas, o Gustavo e o Juarez. Eu queria que vocês participassem de mundiais, né? Eu queria que vocês começassem... O Juarez voltou recentemente do Japão. Sim, sim, eu voltei esse mês ainda do Japão. Foi o Mundial em Tóquio, né? Em Tóquio. E como é que foi essa tua ligação com o sumô? Cara, isso aí é desde criança, né? Eu fui criado ali junto com... Numa floricultura que era de japoneses, né? Do Shigeo Takahashi, né? Sim. Daí ele me colocou junto com os filhos dele para treinar sumô, né? Em Nova Petrópolis, na época. E aí, desde criança, eu estou no... E como é que foi o Mundial agora esse recente que tu fosse participar? Cara, foi uma experiência única na vida, né? Primeira vez que eu participei do Mundial foi uma experiência para a vida, vamos dizer assim. Foi uma coisa muito diferente do que era... Passa por... Existe uma questão aqui, umas etapas regionais, etapa nacional, como a gente conhece, mais ou menos? Isso. Sempre tem uma etapa regional, que é o Campeonato Gaúcho. Posteriormente, esse ano aconteceu de forma diferente, eu acredito, pela proximidade das datas do brasileiro com o Mundial. Mas, normalmente, acontece assim. Acontece o Campeonato Brasileiro, depois acontece a seletiva específico para o campeonato, e depois vem o Mundial. Como esse ano, acredito, pela proximidade, o próprio resultado do Campeonato Brasileiro, na etapa individual, foi a classificatória para o Mundial. Legal. E o Gustavo, como é que foi essa tua ligação com o sumô, Gustavo? A minha ligação com o sumô não é muito diferente da do Juarez, tá? Praticamente, eu tenho 12 anos de idade, né? Eu fui na propriedade do... Até foi falecer hoje, né? Seria o meu sensei, né? O Takagi, Takagi-san. Sim. Que eu acho o Takagi. Fui convidado para treinar. E aí, tipo, com 12 anos de idade, a gente já começou a participar das competições, as competições estaduais. E aí fui convidado a participar também da seletiva, porque antigamente se fazia seletiva porque tinha bastante atletas, né? Fazer a seletiva para ir para o brasileiro. Até então, isso aí a partir dos 12, 13 anos, a gente segue junto. E o degrau mais alto também, como experiência de vida, é a questão de participar do Mundial. Bom, existem categorias? Vocês são de pesos diferentes? São categorias diferentes? Sim. Dentro do masculino, nós temos a categoria até 85 quilos, que seria o peso leve. Até 100 quilos, que participa o Gustavo, que seria o peso médio. E depois de 100 quilos a 115, o meio pesado. E depois de 115, o peso pesado, que seria o Juarez. Legal. Tem até mais um atleta que está ali depois, fora das câmeras, que vai também para o Mundial, é isso? Não, ele vai para a seletiva agora. A seletiva nós temos nesse final de semana... Não, neste não, na próxima semana, vai ter o Mundial Infantil, que é o Huck-Huck Cup. É um dos Yokozuna que promove o evento. E daí ele vai para a seletiva agora, que tem bastante atleta já inscrito. Tem um desafio. Vai ser o Lion, que está presente aqui conosco, e o Gustavo, que é um outro atleta nosso. Bom, sobre o festival e as modalidades que estarão presentes, o pessoal vai poder conferir no sábado. O que o pessoal... Além, claro, tem o sumô, que é muito curioso. É uma modalidade que muitas vezes não tem muita tradição, mas o pessoal conhece pouco, é mais próximo das colônias japonesas, ali na região da Serra, Rivoti, principalmente. Mas, enfim, a gente está vendo aí que não são, muitas vezes não são necessariamente descendentes japoneses que participam ou que vão competir. Mas quem pode participar? O que vai acontecer no festival? Pode falar. Na realidade, o que acontece? Vamos falar especificamente do sumô. Vamos começar pelo festival. Nós vamos ter uma oficina, então, amanhã, 14 horas até as 16 horas, uma oficina. Depois eles vão fazer uma apresentação no palco e depois vai ter as oficinas também no domingo. Porque nós temos que distribuir os espaços entre os outros esportes. Kendo, judô, karatê, hoje, inclusive, o taekwondo. Então, nós estamos dividindo o espaço. Nós só temos um... Acho que um oito metros por oito ali para a gente apresentar os nossos esportes, nesse caso. Mas, voltando ao sumô, o sumô é bem conhecido, só que ele tem um pré-conceito decorrente do mauache. Então, o pessoal já tem uma certa, digamos assim, um pré-conceito por... Vou falar aqui, chamar de fraudinha, fraudão. Então, na realidade, tem essa situação. Mas hoje está sendo bastante superado em relação a isso. E a prática, hoje, acho que no Brasil inteiro, a minoria são brasileiros mesmo, não são mais praticados pelos descendentes. Tem bastante japoneses praticando, mas hoje a maioria não são mais descendentes japoneses. Onde se pratica, por exemplo, o Nova Petrópolis, enfim, onde aqui no Rio Grande do Sul pratica esse sumô? Hoje, claro, hoje não, sábado, agora sábado vai ter essas oficinas no festival de sumô. Oficina de sumô, oficina de sumô. Mas, para praticar, onde é possível? Nós, hoje, estamos praticando especificamente na Associação Nipo Brasileira, que é em Gravataí. Mas nós temos uma arena em Nova Petrópolis e uma arena em Itatí. Tínhamos uma arena também em Ivoti, mas daí, por dificuldades de locomoção e tudo mais, a gente hoje só está com três arenas de treinamento. Muito bem. Vocês treinam em Ivoti, em Gravataí, ou onde vocês treinam? Gravataí. 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 Legal. Bom, para participar, ter mais interesse, o pessoal pode ir até o festival, saber mais sobre a cultura japonesa de modo geral, sobre o sumô e outras modalidades esportivas, e sobre o sumô especificamente, como é que o pessoal pode também entrar em contato? Nós podemos entrar em contato com a Associação Nipo Brasileira, que é o Enkyo, que a gente chama de Enkyo, e ela é livre para treinamento, para contato com qualquer um. A gente não tem idade, não tem tamanho, não tem peso. Não tem. Então, eu estou com 54 anos ainda, brinco de lutar sumô. Que legal. Então, tem categoria feminino, masculino. Ah, feminino. Semana que vem vai ter a categoria dos veteranos em São Paulo, que eu estou participando, então o Gustavo também já está inscrito. Bacana. Então, não tem nem idade mais. Show de bola. Antenor e Uso Sato, técnico de sumô, Juarez Schneider e Gustavo Fraga da Rocha, atletas de sumô, que estarão aí no Festival do Japão. Neste final de semana é em esteio. Muito obrigado. Está bom. Boa sorte e bons eventos. Está bom. Obrigado mais ou menos. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Vamos agora para as quadras do NBB, o Caxias Basquete que recebe nesta noite a equipe do São José e quer a quarta vitória consecutiva na competição. O confronto está marcado para as oito horas no ginásio do SESI em Caxias do Sul. Depois de vencer o Cerrado e o Brasília como visitante e o Mogi em casa, o time quer repetir o desempenho dos últimos jogos, mas evitar a queda de rendimento em alguns momentos do confronto contra os paulistas. Dos quatro jogos já disputados no ginásio do SESI, o Caxias Basquete perdeu para o União Corinthians e Vasco e ganhou do Botafogo e Mogi. A campanha como mandante é fundamental para melhorar a posição na tabela de classificação. O clube ocupa a sétima posição no momento. Hoje tem final da Copa dos Pampas 2023, promovida pela Liga Gaúcha de Futsal. A AGE e o Horizontina se enfrentam a partir das oito da noite no ginásio municipal de Iguaporé. No primeiro jogo em Horizontina, 3 a 1 para os donos da casa. A AGE tenta sua primeira taça na competição, já o Horizontina vai em busca do bicampeonato. E tem jogos pelas semifinais da Série Ouro Masculina e Feminina da Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Em Carazinho, às oito da noite, Iesco e São José de Cachoeira do Sul fazem a partida de volta. No primeiro jogo, vitória da Iesco por 4 a 2. No mesmo dia, um pouco mais tarde, 9h15 da noite, em Bento Gonçalves, tem BGF e Ser Santiago para o primeiro jogo da semifinal. Também na cidade da Serra Gaúcha, porém pela Série Ouro Feminino, serão quatro jogos da semifinal. As partidas acontecem no domingo, a partir das duas da tarde, no ginásio CT Imigrante, Selemaster contra Faxojipa e Maus Diversos Imigrante. Vamos conferir mais destaques do final de semana na Agenda Esportiva. Este sábado é dia de decisão na Super Turismo Gaúcha. É a quinta e derradeira etapa da competição que ocorre no Autódromo de Tarumã, em Viamão. Na pista, os pilotos das categorias GT, GTL, TS, T1, T2, TR e TL. A largada para as categorias T1, T2, TR e TL começam a partir da 1h30 da tarde e GT, GTL e TS largam às 3h30 da tarde. Transmissão ao vivo pela curva do S. Porto Alegre recebe neste sábado e domingo às finais da Champions League Gay Nacional. São 48 partidas de futebol que acontecem no trecho 3 da Orla do Guaíba, com a participação de 600 atletas divididos em 20 equipes. O ingresso é solidário, com participação voluntária, e será de 1 kg de alimento. E muito voo livre vai rolar neste sábado e domingo em Igrejinha. O Parque Alto da Pedra sediará a etapa do Campeonato Gaúcho de Parapente. As decolagens acontecem no fim da manhã, mas podem variar segundo a condição meteorológica. Em caso de chuva, as provas do dia serão canceladas. O maior campeonato de futebol entre favelas do mundo termina neste sábado. As finais da Taça das Favelas Rio Grande do Sul acontecem a partir das 2h da tarde no Sesc da Protásio Alves, em Porto Alegre. A final do feminino será entre Boleiras FC de Ijuí versus As Serranas de Porto Alegre. No masculino, River da Estalagem de Viamão contra GE Municipal de Montenegro. Os ingressos estão à venda na plataforma Simpla. Vamos ficando por aqui. TVA Esportes retorna amanhã com a edição de sábado. Até lá, tchau, tchau. Bom meio-dia, hein? Legenda Adriana Zanotto